As pessoas perdem tudo. Quando eu falo tudo, é o que ela tiver para perder. É a fissura pelo jogo, por apostar. Se a pessoa disser que gastou 100 reais, é mentira. Gastou 500 reais pelo menos. Não sei se é cedo para falar em epidemia, não vou profetizar, mas acho que estamos sentados numa bomba relógio. Essas são algumas das frases perturbadoras do psicólogo pesquisador do Ambulatório de Jogos do Hospital das Clínicas da USP, Edilson Braga. Como já deu para perceber, ele fala sobre o mundo caótico dos viciados nas bets, os jogos de azar pelo celular que se popularizaram em todo o mundo, mas em especial no Brasil, prometendo um mundo de ostentação e entregando dívidas, infelicidade e perdas, materiais e imateriais. O governo Lula já avisou que a festa das casas de apostas iniciada no governo Temer e estimulada nos quatro anos do governo Bolsonaro vai acabar. O início da regulamentação começa já até o fim deste mês, quando pelo menos 500 delas vão deixar o mundo legal, pois não atingiram os requisitos necessários para cadastramento. Mas muito precisará ser feito, em especial uma regulamentação verdadeira do segmento pelo Congresso Nacional. Edilson Braga deu entrevista à TV Pública e falou sobre o tema. Confira. Nós já vivemos uma epidemia do jogo no Brasil. Isso já está muito claro por todos os indicadores, seja do Ministério da Fazenda, do Banco Central, de estudos de bancos privados, enfim. E isso está se refletindo não só na economia, mas claro, na saúde pública, né? Por exemplo, no nosso ambulatório, nós já estamos com uma fila de espera enorme e a gente sabe, se Deus, como a gente vai conseguir dar conta de atender toda essa demanda. Professor, existe um perfil desses jogadores ou ele está aí espalhado por toda a sociedade, classe social, mulher, homem, idade? E esse perfil, ele tem mudado nos últimos anos? Tem sim, tem mudado. Atualmente, o perfil, agora e infelizmente, são dos mais jovens, né? De 18, 20 anos até os seus 28, 30 anos. Então, dos 20 aos 30 é a maioria, mas principalmente 20, 25, essa é a moçada que está tendo um triplicou, ou praticamente quadriplicou o número de pessoas com essa idade. E por que eu falo que isso é muito ruim, muito prejudicial? Porque o cérebro, de quanto mais jovem, ainda ele não está totalmente amadurecido, né? Está em processo de maturação. E nós temos também, estou falando de 20 e tal, mas tem muitos adolescentes de 15, 16, 17 anos jogando e jogando bravo. Nós temos, sim, afeta todas as classes sociais, principalmente a classe média, né? A classe C, enfim, então, mas também todos os gêneros. E principalmente agora está um pouco mais, sempre foi um pouco mais homens, né? E agora um pouco mais também. Aumentou um pouco mais essa diferença. Mas é como é, tem toda a classe social, todos os perfis, só que agora com os mais jovens. Bom, quando a gente pensa em alguém que procura ajuda médica, né? Que está numa situação que precisa desse tipo de ajuda, é porque passou de um ponto e a pessoa já reconhece que está meio perdida. Qual é a queixa? Que quadro que o hospital acaba recebendo? Tá. Geralmente chega para nós porque a família trouxe. É difícil, claro que tem pessoas que se dão conta, que admitem o problema. Mas não é fácil, não. Geralmente chega pressionado pela família, né? Por um padrinho, um amigo, alguma coisa assim. Mas principalmente, claro, como eu disse, a família. Esse jogador, quando ele chega para a gente, ele já chega num quadro clínico muito avançado. Já na maioria das vezes, se não tentou suicídio, ele chega com ideação suicida. Ele chega com essa vontade e desejo de se matar, porque ele já se endividou tudo. O que ele tinha para perder até aquele presente momento, muito provavelmente ele perdeu. Seja fazendo dívidas, cheque especial, empréstimo, vendeu carro, desviou o dinheiro. Nós temos, assim, de tudo um pouco. A pessoa já perdeu o controle faz bastante tempo e está com uma saúde muito debilitada. Até porque o transtorno do jogo, ele não vem sozinho. Ele vem lá de mão dada com a ansiedade, com o transtorno da depressão. Se a pessoa faz uso da nicotina, ela dobrou também esse uso. Se ela faz uso do álcool, ela também dobrou esse uso. Enfim, são várias comorbidades, várias doenças que vêm junto com o transtorno do jogo. Professor, o vício em jogo, ele... Quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa química no cérebro, ele é parecido ou ele é igual a um vício em cocaína, por exemplo, ou ao álcool ou ao cigarro? É o mesmo vício? Sim, o mecanismo de dependência é o mesmo. O álcool, qualquer droga psicoativa, né? Você citou a cocaína? Sim. Inclusive, o craving, a fissura, é a mesma da cocaína. A pessoa que está lá, já dependente dessa substância, ela fica tão desesperada, tão com vontade, né? E essa mesma fissura é igual ao do jogo. Não tem o que muda. Até porque o transtorno do jogo, já em 2013, com a mudança para o DSM-5, né? Antes ela estava no... Iniciou no DSM-3 como transtorno do impulso, tem essa característica também. Mas agora ela foi realocada para as dependências. Porque é o mesmo mecanismo no cérebro que causa dependência química, né? É o mesmo que vai fazer a pessoa ter a dependência no jogo. Apesar de ser comportamental, mas é o mesmo sistema dopaminérgico no cérebro, né? Essa recompensa, essa gratificação, esse neurotransmissor da dopamina que vai causar a dependência. Então, é o mesmo mecanismo.